Estamos chegando do fundo da terra, estamos chegando do ventre da noite, da carne da sorte, nós somos, viemos lembrar. Estamos chegando do amorte dos pares, estamos chegando do fundo dos porões, verdeiros do panço, nós somos, viemos chorar. Estamos chegando dos pretos rosários, estamos chegando dos nossos terreiros, dos santos plauditos, nós somos, viemos pensar. Estamos chegando do chão da oficina, estamos chegando do sonho e das formas, da arte negada, que somos, viemos criar. Estamos chegando do fundo do vento, estamos chegando das surdas correntes, do outro lamento, nós somos, viemos louvar. Estamos chegando do fundo da noite, estamos chegando do fundo da noite, da carne bendita, nós somos, viemos lembrar. Estamos chegando das velhas resalas, estamos chegando das novas favelas, das margem do mundo, nós somos, viemos pensar. Estamos chegando do treino sombórios, estamos chegando dos ouro vigentes, com a vida entre os dentes, chegamos, viemos cantar. Estamos chegando dos grandes estádios, estamos chegando da escala de samba, samba da revolta, chegamos, viemos brincar.